Em África, em muitos lugares, não há televisão. Também não há eletricidade, nem água canalizada, nem esgotos, nem segurança. Em muitos lugares de África, a pobreza convive com a violência, com o terrorismo, com a miséria. Boar é um desses lugares. Fica na República Centro-Africana. Um país marcado nos últimos anos pelo terror de grupos armados, os Seleca e os Antibalaca. Em Boar não há televisão, mas existe uma rádio. E é aí, na Rádio Siriri, que vamos encontrar Merlin Lambert Bombay, um jovem repórter destemido, que vai para a rua fazer reportagem, mesmo quando a rua se transforma num autêntico campo de batalha. Eu sou Merlin Lambert Bombay, de la radio-télé Siriri de Bois. Nós estamos no centro-víde de Bois, para você presentar os elementos dolorosos que conhecem o país. Os ex-combatantes da coalición Seleca, eles têm tido as pessoas que têm os livros. A Boa, não existe a televisão e todas as pessoas, a gente escuta a rádio Siriri. Eu vou transmitir o mensagem da paz aos jovens e às populações centro-africais para uma mudança de mentalidade. A rádio Siriri é um alimento indispensable para essa sensibilização. O jovem Merlin talvez não se tenha percebido da grandeza do seu trabalho, da sua missão, do seu sacerdócio da palavra como jornalista. Mas ele é muito mais do que um repórter. Ele é a esperança de que por ali, por bom ar, pela República Centro-Africana, a paz venha a ser possível. E para que a paz seja possível, é preciso combater ódios, vinganças, é preciso mudar mentalidades. A rádio Siriri é apoiada pela Fundação AIS. A nossa ajuda permite manter os microfones ligados, permite manter a emissão no ar, permite que o jovem que acabámos de ver continue com o seu sacerdócio da palavra. E isso é tão importante. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Legenda Adriana Zanotto